A Casa de Glória, também conhecida como a Casa de Deus, localizada no interior do município de Palmeirândia, abriga hoje cerca de 80 internos. E um grande projeto de autossustentabilidade se desenvolve para alimentar e se alimentar. Nossa visão era criar um centro independente, que o centro não somente se alimentasse, mas a ideia, com a autorização do pastor, é fazer a parceria com outros centros que passam a mesma dificuldade que a Casa de Glória passava antes, então nós vamos fazer uma parceria e ajudar com o que nós chamamos de proteína, que é o que nós estamos produzindo aqui. Então a ideia é que a casa esteja 100% independente. Na Casa de Glória, todos trabalham. E o que se tem ouvido nas últimas semanas na área de plantio é a zoada das magnas plantadeiras de semente. Estamos plantando bombaça, capim, né? Em áreas já trabalhadas, os resultados do que foi plantado já começam a dar os sinais de que implantando, tudo dá. E o milharal é a mostra do resultado desse trabalho na Casa de Glória. Pastor, quantos hectares de milho? Quantos hectares? 18 hectares. 18. Já está quase bom, né? Quase pronto para a gente escolher. Algo feito pelas mãos dos meninos, né? Que é uma recuperação e uma dedicação deles, né, Paulo? Quanto tempo esse milho está plantado, Pastor? 45 dias. Em cinco anos de Casa de Glória, o que é plantado se colhe. E essa plantação, uma plantação que não é só de semente, para se tirar o milho, o feijão, uma xixi, a abóbora, a melancia. É para se colher almas. E é esse trabalho que é feito aqui na Casa de Glória. Para quem participa do trabalho e acompanha e vê os resultados, fala de como é participar dessa transformação. É uma alegria e uma satisfação imensa, né? Porque saber que não só eu vou desfrutar do trabalho que eu participei, como outras pessoas que venham depois de mim também vão ter esse privilégio de achar também a plantação de milho para desfrutar do milho. E dos resultados conseguidos. É uma alegria no coração, né? Saber que é fruto do nosso trabalho, do nosso suor, é de dedicação também. No projeto de autossustentabilidade da Casa de Glória, a criação de suínos é fundamental. E os resultados estão, segundo o pastor e o seu encarregado, superando todas as expectativas. E num pequeno prazo, vão estar com os resultados para comer e vender. Nesse período nós já temos porcos para comer, nós já temos já uma reprodução, já tem, na verdade, filhote de porco já, em um período de seis meses. Daqui a mais uns três, quatro meses, já não tem mais aperreio mais na questão de alimentação. E o negócio da casa, indo para frente, né? A criação cada dia mais aumentando, a tendência é aumentar cada vez mais, em nome de Jesus. Os ovinos é outra parte desse projeto. E com pasto novo e aprendizado de manejo pelos internos, o objetivo é ter... A gente pretende chegar a 200, uma proporção de também de se autossustentar, né? Transformar em alimentação também. E como é tratar desses animais? Os carneiros, a vaca, o bezerro e o cavalo. Eu trato deles assim como se fosse uma... como se fosse meu, entendeu? Para mim é gratificante, né? Porque eu acho, como assim, eu acho que me cuide, então eu acho que é gratificante eu cuidar também deles. As aves também fazem parte desse projeto na Casa de Glória. Isso é autossustentável e também com resultados surpreendentes, que já ajudam no desenvolvimento e no resultado desse projeto. A gente já conta hoje com 100 galinhas, né? 100? 100 galinhas já produzindo, né? Já gerando ovos e a gente coloca já na chocadeira para aumentar mais a criação. E o projeto é de quantas galinhas? Mais de 2 mil galinhas. Na área de piscicultura, os tanques já dão resultados e os peixes já alimentam os internos da Casa de Glória. Muito dos resultados e talvez o mais importante conseguido aqui na Casa de Glória, não se veja mais na transformação da vida de quem passou por aqui. Tem dois irmãos em Palmeirândia que passaram por aqui. Um está lá com a lojinha, com a esposa, o outro um pastor. Então, assim, isso é um ou dois que a gente sabe, mas tem muitas vidas que o pastor toca aqui e que a gente nunca vai saber. Então é uma obra mesmo feita para Deus. A gente vê os resultados imediatos, mas o resultado real mesmo vai ser feito só lá na frente. E diante de tantas mudanças, tantas transformações e tantos projetos surgindo e dando os resultados aqui na Casa de Glória, o que que pensa o responsável por toda essa transformação? Qual é o seu objetivo? O que que ele pensou para a Casa de Glória? Como é que ele vê os resultados ou os resultados que já estão surgindo depois da sua chegada aqui na Casa de Glória, no município de Palmeirândia? A humanidade é quando você, como ser humano, essa humanidade passa a se importar com o próximo que não tem o mesmo recurso, ou a mesma oportunidade, ou um prato de comida. Então, fazendo isso aqui, eu e minha esposa, eu me sinto humano. E eu não estou fazendo nada, porque Deus está me abençoando muito. Eu estou só sendo um vaso usado por Deus para passar isso aí adiante. Quem ajuda de verdade e vê tantas necessidades, apela. Clamo aí aos prefeitos de Pinheiro, de Palmeirândia, de São Bento. Ajude a obra. Às vezes é com alimento, às vezes não precisamos de uma máquina. E o que o pastor está fazendo aqui é tirar uma pessoa que estava na rua, talvez ia roubar lá um celular para comprar uma pedra de crack. E nós trazemos aqui e recuperamos essa pessoa. Quanto que vale uma vida? Quanto que vale tirar um cara da rua, né? E trazer para cá. E o pastor está sempre precisando de ajuda, porque 80 homens comendo quatro vezes por dia, não tem milho que consegue alimentar isso tudo, não. E para Quentini, continua tendo tantas dificuldades para tocar uma obra tão grande. O que dizer hoje, diante do pouco transformado em muito, que já chega na casa de glória? Saímos do desespero, né, Paulinho? Saímos daquela angústia quase que infinita, né? Até o dia de conhecer ele há um ano e quatro meses atrás, né? Porque, na verdade, é algo que parece que a gente nunca ia sair daquela frustração, né? De ir atrás de gente e, ao mesmo tempo, de ir atrás de gente e saber que tinha que aumentar um quilo de arroz e não saber de onde tirar. Porque a maioria das pessoas acabam se cansando em ajudar. Porque aquilo que o Walter está fazendo, né, desde o dia que tu trouxe ele para cá, para esse lugar, está aí, ó, mudou totalmente da cozinha ao banheiro, ao dormitório, a questão da alimentação por galinha, carneiro, peixe, né? Já não tem mais esse desespero de dizer assim, o que nós vamos comer hoje na mistura? Não temos mais, graças a Deus, porque ele fez a diferença, ele trouxe a diferença para a casa de glória. Música 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 Legenda Adriana Zanotto